Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou aqui na minha conta principal e agora vou dar dicas incríveis, dicas maravilhosas de como você nunca ser suspenso, nunca ser banido e nunca perder a sua conta no Mortal Kombat, isso mesmo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal quem não é inscrito e vem comigo que eu vou te mostrar como eu faço. Eu estou aqui no Mortal Kombat há mais de 4 anos usando o hack, eu vendo almas todos os dias, entro em mais de 30 contas por dia e muitas pessoas compram há meses, uso o hack na minha conta principal, foi assim que evoluiu os personagens, mesmo assim nunca perdi a conta. Mas como é que você vai fazer para nunca perder a conta? Vou te dar a primeira dica agora. A primeira de todas é, nunca hackeei todos os tipos de modos do jogo. O Mortal Kombat, ele é muito fácil de hackear, é até incrível como é fácil demais hackear o Mortal Kombat. Dá para hackear o Caça Relíquias, dá para hackear a Torre do Shao Kahn, dá para hackear as Guerras de Facções, dá para hackear a Torre, dá para hackear tudo do jogo, até o desafio. Mas, não é porque dá para fazer que tu vai fazer em todos os modos. Não hackei tudo. A dica que eu dou é, só coloque almas e abra pacote, só. Porque o hack de almas não é detectável. Mas, as Guerras de Facções lá detectam muito. A Torre, eles protegem muito, porque é onde eles ganham mais dinheiro. Então, não vá hackear a Torre com hack de dano, hack de vida infinita. Não faça isso, porque senão, aí suspende a conta. A dica que eu dou é, para você passar a Torre, faça só hack de almas, compre pacote, abra bastante pacote e passe as torres com os personagens diamantes no X que você comprou. E é isso. Monte a estratégia para você passar a Torre. Não use hack em todos os modos de jogo. Essa é a primeira dica que eu dou. Não use hack em todos os modos do jogo. Mortal Kombat é muito fácil hackear. Não use hack em todos os modos. Use somente de almas. Só abra pacote. E é isso. Você tem que ter a inteligência e a calma de só abrir pacote. E é assim que você evolui a conta. Sempre que aparecer pacote, você vai abrir. E é isso. Nunca vai faltar uma para você. Agora, a segunda dica. A segunda dica é, gaste almas com calma. Isso mesmo. Adicionar almas, você pode adicionar a quantidade que quiser. 100k, 200k, 300k. Você pode colocar a quantidade que quiser de almas. Mas na hora de gastar, você tem que gastar devagar. Essa é a segunda dica que eu dou. Por quê? O Mortal Kombat é online. Toda vez que você abre o pacote, fica carregando a logo do dragão aqui no canto. Fica carregando. Demora a abrir o pacote. Por que você acha que demora a abrir o pacote? Porque as ações que você está realizando no seu aparelho estão sendo enviadas pela internet para a base de dados do Mortal Kombat e está salvando tudo o que você faz. Fazer as almas não é detectável. Você pode fazer à vontade e pode abrir. Só que na hora de gastar, você não pode ser o cara que mais gastou no dia. Chegar na loja do Mortal Kombat e estourar 100k de uma vez. 200k em um dia ou várias vezes. Todo dia 100k. Isso também não pode. Por quê? Se você for o cara que mais gastou no dia, eles vão já analisar. O que é isso? O cara gastou 100k de uma vez. Aí eles já vão ficar de olho. Aí no outro dia você não tinha mais nenhuma alma. Aí no outro dia você já fez mais 100k e já gastou 100k de novo. Aí eles já vão analisar que não, isso aí não está certo. A gente está ganhando a recompensa de forma injusta. Porque não está... Não está... Não tinha nada. Já tem mais 100k de novo. Mas você pode fazer à vontade 100k, 200k de almas. E vai gastando no máximo, no máximo 20k por dia. É o máximo que você pode gastar. Porque aí você fica ali de forma rasa, gasta pouco e fica tranquilo. E também não vai ter muito o que gastar no jogo. Porque os pacotes, além de não vir... Demora vir um pacote. Além de demorar, também é limitado o pacote. Então, você vai gastando aos poucos, devagar. 20k por dia é o máximo que você pode gastar. E aí, sendo você gastando 20k por dia, nunca vai ser suspenso. É a melhor dica de todas. E aí você pode ficar tranquilo abrindo o pacote. Todo dia você abre 10k, 20k de almas. E vai analisando com calma. Antes de gastar, você vai vendo qual pacote está melhor. Você abre em horários diferentes. Sai abrindo tudo em uma vez não. Abre de manhã, depois abre um pouco de tarde. E vai vindo com calma. E assim você evolui demais a sua conta no Mortal Kombat. A terceira dica que eu dou, e essa também é importante, é saiba fazer o hack. Por quê? Se você faz manualmente, vai mudando os códigos, como eu ensino aqui no canal. Você tem que fazer certo. Tem que fazer certinho os códigos. Não fique mudando o código do Fatality. Porque o Fatality agora, de uma atualização para cá, vem mudando sempre o código. Muda, está alternando. Não é sempre o mesmo número. Toda vez que você fecha o jogo e abre de novo, é outro número. Eu estou fazendo agora sem Fatality. Mas a dica é, faça o hack se você já sabe. Se você é uma pessoa leiga que nunca fez e não sabe, teste umas contas iniciantes. Use contas cobaias. Vai testando até aprender. Por quê? Se você mudar coisa que não sabe, mudar código que não deve, aí vai detectar. E eu já vi várias pessoas lá no grupo do Mortal Kombat que vai perdendo conta, vai perdendo. Até aprender e depois fazer a vontade sem perder a conta, depois que aprendeu. Tem pessoas lá que tem contas há anos, fazem a vontade, tem tudo do jogo no X e nunca perdeu as contas. Mas tem pessoas lá que chega lá, nova, quer aprender, aí não sabe, vai perdendo uma conta toda semana. Por isso, tenha calma, aprenda a fazer o hack primeiro, depois que você faz o hack. Eu faço aqui há anos. Eu jogo Mortal Kombat desde 2015, 2016, quando o jogo começou. Quando a guerra de facções só tinha o modo aqui fácil. Não tinha modo de sobrevivência. Eu jogava com o time Triborg. Jogava desde aquela época. Faço há muito tempo o hack. Faço há 7, 8 anos aí. Sei tudo. Antes de ter canal, já fazia. Então, eu sei fazer os códigos. Então, tem que saber fazer primeiro. Então, essas são as três melhores e importantes dicas. Dicas maravilhosas para você nunca perder a sua conta. Nunca ser suspenso no Mortal Kombat. É isso aí. O que você achou dessas dicas? Deixe seu comentário. Deixe seu like. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau.